E aí, galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês duas ideias de podidas namorar por menos de 5 reais, então bora lá comigo. Vamos pra primeira ideia. A primeira ideia é só vocês pegarem e colocar, tipo, bem especializado na internet, você vai achar muito, e mandar pra imprimir. E vão precisar de um bicho. No caso, ele gosta desse, eu vou estar usando esse. E aí, vocês vão recortar e vão colar no bicho. Essa ideia aqui eu vou estar ensinando também pra vocês. Então, eu vou aproveitar essa folha aqui pra fazer as duas ideias. Então, vocês vão precisar de tesoura e também cola. E vão recortar essa parte aqui. Essa aí. Ó, gente, só tem que ir muito cuidado. Depois a gente vai passar uma fita. Vou tirar o bicho. Ó, gente. Então, a gente passa a colinha aqui. E aí, eu já recortei, ó. Só que eu fui especializada, gente. E aí, eu vou colar aqui. Prontinho. E aí, eu já tô pronto. E aí, eu já tô pronto. A segunda ideia é essa daqui, gente, que eu vou estar ensinando pra vocês nesse momento. E é muito simples, né? Vocês já podem pegar o celular e vocês aproximarem o código que vai tocar a música que vocês escolheram. Então, vai lá aprender. E é claro que os tamanhos também vocês que vão escolher. Vamos escolher esse tamanhozinho aqui. Então, galera, é muito simples e fácil. Se vocês vão lá no Play Store, caso vocês não tenham baixado, é só vocês baixarem muito rápido pra se cadastrar. O meu já baixei, cadastrei, tudinho certinho. Então, agora vocês vão botar a música que você e seu namorado gostam. No caso, eu vou botar a música que eu e meu marido gostem. Foi até no nosso casamento, tocou no nosso casamento. Então, pronto. Vou dar uma pausa aqui, né? E vou clicar aqui, gente. Tá vendo esses três pontinhos? Vou clicar e vai ter compartilhar. Vou compartilhar, copiar link. Copiei link, show. Vocês vão lá no Google, gente, e vai escrever. E no primeiro link, vocês vão clicar. Cliquei. Pronto. Agora tem aqui, ó. Vocês vão apagar e vão colar o link que vocês pegaram lá. Ó. Pronto. Download. E... Prontíssimo, gente. Já tá tudo certo. É isso aí. Então, pessoal. Às vezes vocês tenham dificuldade de achar. É só vocês, ó. Tirarem print. Vocês já podem reaproveitar essa moldura. Então, galera. É só vocês baixar, caso vocês não tenham baixado. Abrir. Depois de baixado. E... Então, galera. Muito simples e fácil. Vocês vão botar no maisinho todas as fotos. Vamos pegar o print que vocês fizeram. Beleza? Agora vocês vão aqui, ó. No maisinho adicionar foto. Vou adicionar uma foto que vocês gostam. E mais, né. Do link. Ó. Eu vou colocar ele bem aqui. Ajeitar vai ficar direitinho, ó. Pronto. Tá direitinho? Show. E aqui vocês vão botar no formato certo. Que no caso é o quadrado. Ajeita a fotinha como vocês desejam. E coloca no lugar. Esse é o jeito mais rápido, fácil e prático, gente. Não tem erro. Ajeitou tudo? Tá do jeitinho que você quer? Prontíssimo. Agora é só salvar. E... Salva. Prontinho. Se ele tá pra vocês, vou tá ajudando vocês, ó. Vocês baixam esse aplicativo aqui. E vocês botam abrir. Aí vocês cliquem aqui nesse maisinho. E... Ok. E ó, gente. Tá vendo? Sabem aqui, ó. Tem essa de imagem. Vai pegar lá a imagem. Que vocês fizeram, né. No caso eu vou tá pegando aqui, ó. Aí é essa. Beleza. O que você vai fazer agora? Vocês vão ajustar, gente. Entendeu? Onde a gente tá? Como é que dá aí? Ajustou? Tô só dando um exemplo. Tô dando aqui rapidinho. Só pra mostrar pra vocês. Ajustou do jeitinho que você quer? Beleza. Você vai ter esses três pontinhos. E você vai compartilhar com um PDF. Eles vão preparar o arquivo pra vocês. Eles estão preparando. Depois que eles te prepararem, vocês podem mandar pra esses, tipo, Gmail, WhatsApp. E mandar pra gráfica. É só imprimir. Tá bom? Vou abrir o aplicativo pra ensinar a vocês. Então, pessoal. É só vocês abrirem o aplicativo pra tá buscar. Aí vocês vão na camerazinha. Olha, já foi, gente. Que bom que você chegou. Ó. É a mesma música. Aí, ó. Isso aí. Pessoal, a ideia do vídeo já está pronta. Vocês podem botar na sacolinha ou deixar assim. E também ensinar vocês essa ideia aqui. Então, foram essas duas ideias que eu ensinei hoje pra vocês. Sobre a economia que fica muito bonita. Vocês podem estar fazendo como ideia principal ou para complementar. Se vocês tenham gostado, deixem bastante like. Se você é o meu canal, ative o sininho. Mil beijos. E me inscrevam lá no Instagram e me embarquem lá. Até o próximo vídeo.